Este programa é livre para todos os públicos O tema da nossa oração é educar para o amor As intenções para o mês de janeiro do Papa Francisco é para os educadores O padre Alessandro é professor, eu também sou professor Sonhei em ser professora, graças a Deus o Senhor me deu essa graça E também como sou do apostolado da oração E o apostolado da oração tem essa missão de todo mês rezar especificamente Pela intenção do Santo Padre o Papa Então o Papa Francisco no mês de janeiro trouxe essa intenção especial Rezemos para que os educadores sejam testemunhas credíveis Ensinando a fraternidade, ajudando em particular os jovens mais vulneráveis Por isso nós vamos rezar com a palavra de Deus para nos nortear No capítulo 1 do livro dos provérbios, versículos 8 e 9 Provérbios capítulo 1, versículos 8 e 9 Cantemos para que a música que educa nos introduza nesse momento de intercessão E a música que educa, que fala das coisas do alto, das coisas do céu Nos faz crer que tudo é possível Vamos cantar mais uma vez este refrão Crendo e acreditando que independente da situação que você está vivendo hoje Vamos mergulhar tudo o que nós trazemos agora no nosso coração Na palavra de Deus nesse instante, nesse momento Tudo é possível ao que crer Com Jesus nós somos muito mais Não há mar que não se abra Não há mar que não se afogue Tudo é possível ao que crer Com Jesus nós somos muito mais Não há mar que não se afogue Mais uma vez Tudo é possível ao que crer Com Jesus nós somos muito mais Não há mar que não se abra Não há mar que não se afogue Tudo é possível ao que crer Com Jesus nós somos muito mais Não há mar que não se abra Não há mar que não se afogue Pois tudo, pois tudo é possível ao que crer Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9 Aceita, filho, a disciplina de teu pai E não desprezes a instrução de tua mãe Elas serão um formoso diadema na tua cabeça E colares no teu pescoço A palavra de Deus ela é atual Ela se atualiza na nossa vida Nós estamos rezando Para que os educadores de fato Sejam testemunhas credíveis Ensinando o amor A fraternidade Ensinando Que é necessário Termos e trazermos no coração O temor Ao Senhor É por isso que a palavra fala Para não desprezar a instrução Porque a educação Ela vai passar Ela vai se dar Do pai para o filho Do filho para o pai Da mãe para o filho Do filho para a mãe Do mestre para o discípulo Do discípulo para o mestre Do pedagogo para o aluno Do aluno para o pedagogo E por aí vai Do instrutor E por aí vai Porque passa Entre o coração Olha só que coisa mais linda Dom Bosco já ensinava Nós somos A canção nova Ela é Da família salesiana E Dom Bosco O grande educador Já é o nosso patrono Porque o nosso pai fundador O padre Jonas Abib Salesiano Também Foi professor Então Dom Bosco Ele diz assim Lembrai-vos Que a educação É questão De coração Do qual Somente Deus Pode Adar-vos As chaves Então eu quero pedir No dia de hoje Que o Senhor Dê As chaves Do coração Para que gere Uma boa educação No coração Dos pais No coração Do pai No coração Da mãe No coração Dos pedagogos No coração Dos professores De inúmeras Matérias No coração Daqueles que instruem No coração Daqueles que estão Nesta realidade De educar De ensinar Senhor Dai-nos a graça De termos A chave Do coração Olha A palavra Educar Ela Traz esse sentido De dar A alguém Todos os cuidados Necessários Isso é um conceito Do dicionário Dar a alguém Todos os cuidados Necessários Ao pleno desenvolvimento Através Através Da transmissão Do saber Do ensino Da instrução E a origem Da palavra Educar Que vem do latim Literalmente Significa Educar E educere Significa Literalmente Conduzir Para fora Direcionar Para fora No sentido De preparar A pessoa Atenção Educadores Pais Mestres E pedagogos E professores E instrutores Em um sentido De preparar As pessoas Para O mundo E para A sociedade Em que vive Conduzir Para fora De si mesmas Mostrando As diferenças Que existem No mundo Inteiro Por isso É necessário Observarmos O valor Da educação É por isso Que Dom Bosco Também Dizia Que Excelentes Cristãos Bem formados Serão Excelentes Cidadãos Por causa Por causa Da graça Da instrução No temor De Deus Por causa Da graça Do conhecimento Submetido Ao poder De Deus Por causa Da graça De Se disciplinar Na lei Do Senhor E tudo O mais Virá Em Acréscimo Na nossa Vida Eu preciso Senhor Ser disciplinada Na tua lei Para que Todas as áreas Da minha vida Senhor Possa Estar Encaminhada Bem Como uma Excelente Pessoa Filha Esposa Mãe Avó Professora Missionária Todas 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 As Situações Todos Os âmbitos Todas As áreas Da minha vida Ela precisa Ser permeada Pela Educação Com a base No temor Do Senhor A educação Com a base No temor Do Senhor Não é isso Padre Alessandro E essa Educação Com o temor Do Senhor Nós aprendemos De Nossa Senhora Hoje a revista Aquides Desse mês Fala de Nossa Senhora Maria foi Mãe E Mestra Do Senhor Se Jesus Cristo Soube dizer Sim a Deus Se Jesus Cristo Soube dizer Faça-se em mim Segundo a tua vontade Ó Pai Foi porque Nossa Senhora Assim educou E formou O coração De Jesus Lembra quando Jesus Se perdeu No templo Se perdeu E foi achado No templo Aos 12 anos E Maria Chegou e disse Filho Por que fizeste Isso conosco Teu pai E eu Estávamos A tua procura Apavorados E Jesus Vai dizer Olha Então a senhora Não sabe Que eu deveria Cuidar das coisas Do pai Evangelista Vai dizer Que daquele momento Jesus Obedeceu A sua mãe E foi com eles E por causa Da obediência Do amor Jesus Crescia Em estatura E graça Diante de Deus E dos homens E eu quero dizer A você pai E você mãe O primeiro educador Do seu filho É você Não terceirize A educação Do seu filho Porque a primeira coisa No qual o seu filho Pense ser formado É no Amor Por isso o tema de hoje Educar para O amor Hoje nós vemos Muitas pessoas Sendo muito educadas Na profissão Na técnica Na regra E aquilo que realmente Nos faz gente Está sendo Negligenciado Que é o amor E a quem Cabe esta educação Para o amor A você pai A você mãe E para isso Não precisa ter E para isso não precisa ter Títulos Não precisa ter Diplomas Precisa ter um coração Dócil Ao Espírito Santo Para que o Espírito Santo Através da tua palavra Através do teu olhar Através do teu abraço Possa Formar aquele Que o Senhor Confiou a você Olha a palavra É clara Aceita Filho A disciplina De teu Pai E olha aqui Pai e mãe Precisa dizer uma coisa Para você Forme o teu filho Sabe por quê? O mundo Se você não fizer isso Dentro de casa O mundo vai fazer Só que o mundo é cruel O mundo não forma No amor O mundo não educa No amor O mundo não corrige Com amor Faz tudo isso Com crueldade A palavra vai dizer Filho Aceita Não despreze A instrução De tua mãe A mãe quer sempre o melhor Para o seu filho A mãe quer ver o seu filho Progredindo Crescendo E aqui a palavra É para você Filho Seja dócil A voz do teu pai Seja dócil A voz da tua mãe E mais uma vez Digo a você Pai e mãe Por favor Retome A autoridade espiritual Que o Senhor Nosso Deus Deu a você Retome E muito engraçado Hoje nós percebemos Que as vezes Os jovens Antônio Eto Obedecem muito mais A voz dos de fora Do que de dentro Do que do pai e da mãe O professor O amigo O colega da academia Ele não foi revestido Da autoridade Que Deus deu Quem foi revestido Foi o teu Pai Acolha filho A educação Do teu pai Quem foi revestida Dessa autoridade divina Foi a tua mãe Acolha A educação Da tua mãe Por que que eu estou Dizendo isso Porque um filho Bem educado Em casa Prospera na escola Totalmente Um filho Bem educado No amor Em casa Progride Na profissão Na técnica É um intercâmbio De casa Com a escola Da escola Com a casa E olha padre O Senhor Trouxe a realidade Que é fundamental A autoridade Espiritual Dos pais Pai Pai Mãe Retome Pai Mãe Comece Hoje Agora Como é que você Vai conquistar A sua autoridade Espiritual Como pai E a mãe Você sendo Primeiro Temente a Deus Você sendo Primeiro A observar A lei Os mandamentos De Deus Padre Jonas Ele sempre Falou Para nós Assim Que quando O sino Pequeno Toca É porque O grande Já tocou Há muito tempo Embora Os filhos Crescem Tem livre Arbítrio Porque também Tem O lado Dos filhos Que crescem E no seu Livre Arbítrio Começam Fazer Escolhas Erradas Embora Recebeu Dos seus pais Desde criança A catequese O amor a Deus A disciplina Na igreja Na doutrina Quando cresce Dá um start Que Se desvia Do caminho Mas Deus Os traz de volta Pela oração Perseverante E intercessória Dos seus pais É por isso Que Não perdendo A autoridade Espiritual Nós seguimos Confiando Nós seguimos Na certeza De que Deus Ele tem o controle De todas as coisas Ainda que pareça Que em uma realidade Dessa Porque a gente Toca em uma realidade De muitos pais Com os filhos adultos Sofrendo Porque veem Os seus filhos Longe de Deus Ainda que pareça Que o inimigo Está Ganhando Ele não Está Nunca Porque o inimigo Já existe Perdendo Desde a sua Desobediência Ele já é Um perdedor Já é Um fracassado E muitas Vezes Passamos Nesta situação Dolorosa Porque Deus Também está Fazendo uma obra De purificação No coração Dos pais De restauração No coração Dos pais E até De aprimoramento Em confiança Na oração Na intercessão Na sua autoridade Dada por Deus Para ser pai e mãe Que são os primeiros Educadores E olha Você pode acreditar Numa coisa Meu irmão Minha irmã Você que é pai Você que é mãe Você que tem a função De educar Por exemplo Talvez o seu neto Seu sobrinho Que mora com você O que você planta No coração Do teu filho Fica para o resto Da vida O que você planta No amor Fica para o resto Da vida Ainda que aconteça Aquilo que a Antonieta Trouxe De ele se tornar jovem De ele sair pelo mundo Fazer as escolhas erradas Ele pode até lá na frente Fazer escolhas erradas Mas o que você colocou Aqui hoje Como semente De bondade Como força De Deus Nunca se apagará E eu posso dizer Para você uma coisa Ainda que ele vá Para as escolhas erradas Ele voltará Pela força Daquilo que você plantou No coração dele Amém Eu creio Hoje A gente vê a criançada Tudo esperta né A criançada mexe no celular Melhor que nós Né Antonieta E as vezes os pais Se enganam Achando Nossa meu filho É muito inteligente Meu filho é sábio Criança é Criança Criança precisa de limites Criança precisa de educação Criança precisa entender O lugar dela Nunca uma criança Pode mandar nos seus pais Mas Jesus não mandou Em Nossa Senhora Em José Olha o episódio Da Pedro Encontro no templo Ele foi obediente Criança é sempre Criança precisa ser Formada E aí O que Deus faz? Ele nos dá O Espírito Santo Para que você Que é pai e mãe Sendo dócil Ao Espírito Santo E a partir Do Espírito Santo Realize na vida Do seu filho Uma obra Que nunca se perderá E o que levará Ao céu E qual é a primeira E a grande coisa Que você pai e mãe Precisa É ensinar o seu filho A buscar E a reconhecer A face amorosa E misericordiosa Do nosso Deus Se você ensinar O seu filho A amar a Deus A adorar a Deus Pode ter a certeza absoluta Será um caminho tranquilo Que ele trilhará Neste mundo Até um dia Contemplar eternamente A face do Senhor Por isso peço Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Agir em você Vem sobre nós Vem sobre nós Espírito Santo Te conduzir Te revestir agora Desta autoridade espiritual Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Desta suprema autoridade Do amor Da misericórdia de Deus Sobre nós Educadores Sobre todos aqueles Que nesta hora Cama Meu irmão Minha irmã Vou dizer pra você O sistema educativo Preventivo De Dom Bosco Ele dizia Que era apoiado Na razão Na religião E na amorevoleza Que é uma palavra Que não tem tradução Mas Essa palavra Vai dizer Vai dizer exatamente isso É o amor Que transmite O testemunho De vida É o amor Que transmite O testemunho De vida Esse amor Que é apoiado Em São Paulo Quando diz Para nós Que o amor Ele é paciente É benigno Tudo sofre Tudo espera Tudo supera De qualquer Incômodo Por isso Vem Espírito Santo Vem nessa hora Gerar em nós A graça Do amor Gerar em nós A amorevoleza Para que de fato O amor Transbordante Em nós Seja testemunho De vida Para os alunos Para os filhos Para todos Para todos Aqueles que passam Na nossa vida E que a partir De nossos testemunhos Sejam educados Que a partir Da nossa vida Recebam Essas instruções Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem sobre nós O Padre Santo Nos falava Da importância De não Tercerizarmos Esta educação E a palavra De Deus Em provérbios Como nos trouxe Antonieta Fala dessa Aceitação Aceita a disciplina A disciplina Do céu É a força Do Espírito A nos orientar Por isso Peço Espírito Santo Peço Espírito Santo De Deus Neste momento Para que Ele Te auxilie Nesta educação Nesta condução Porque sozinho Nós não podemos Vem Espírito Santo Vem Vem Espírito Vem Espírito Sozinho Eu não posso mais Sozinho Eu não posso mais Sozinho Eu não posso mais Vem Pede Clama Espírito Vem Espírito Vem Espírito Sozinho Sozinho Eu não posso mais Sozinho Eu não posso mais Sozinho Eu não posso mais Viver Eu quero amar Eu quero ser Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho Eu não posso mais Sozinho Eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Eu quero amar, eu quero ser Eu quero amar, eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Você que está aqui no rintão do meu Senhor Fique em pé Aqui nós temos com certeza paz Filhos e filhas E você que nos acompanha agora Erga os seus braços É o Espírito que vem em nosso auxílio E hoje, sem sombra de dúvidas É um momento de retomada Porque os tempos são maus E nós precisamos do auxílio do alto Para nos ajudar nesta retomada Tomar as rédeas desta educação Pedir o discernimento, a sabedoria Vem Espírito, vem Espírito Senhor, que você que aqui está Clama, peça ao Espírito Como já nos foi direcionado na oração E na partilha da palavra Esta necessidade do poder do alto A nos conduzir No discernimento, no conselho No afago, no acolhimento Na paciência, na atenção Com aquilo que vivem os nossos filhos Mas não só os filhos Você que é professor, que é educador Peça ao Espírito Santo Para que te auxilie Para que você vive esse discernimento Para amar melhor Passar melhor o conhecimento Vem sobre nós Nós te pedimos, Espírito Santo Eu quero Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Peça, peça ao Espírito Santo Sobre a sua mente Sobre o seu cansaço Você, pais Que desanimou A respeito da educação Que o Espírito Santo Agora possa te reerguer Te reanimar Reanimar as tuas forças Te dar a criatividade Para que você possa Conduzir as suas crianças No caminho do Senhor Para receber esta reta instrução Para que você também Se aprimore A estudar A buscar Para também poder Ensinar Os seus filhos A ajudar Na educação Dos seus filhos É necessário também Que os pais Saiam do comodismo Pai e mãe Que fala Eu não sei ensinar Às vezes até Não consegue Ajudar na tarefa Escolar Vá estudar Vá pesquisar Peça ao Espírito Santo Espírito Santo Eu preciso de criatividade Espírito Santo Eu preciso aprender De novo Para ajudar Na educação Do meu filho Para estudar Junto com o meu filho E assim orando Para dar as aulas Eu quero pedir Espírito Santo Visita agora Esses professores Desanimados Ergue Ó Espírito Santo A força Vai Espírito Santo Aquece o coração Para que eles Se enchem De amor De amor Pela sua profissão De amor Pelos seus alunos Alunos Que você vai conhecer Pela primeira vez Que você não sabe Quem é Mas que são vidas Uma vida Vai ser um filho Uma filha de Deus Que o Senhor Vai colocar Sobre a sua responsabilidade Que o Senhor Vai colocar Sobre Na sua mão Para que você Deie a instrução Mas a instrução Que precisa passar Pelo amor E pela misericórdia A instrução Que vai passar Pelo seu amor Como professor Como professora Que vai passar Pelo seu coração Temente a Deus Ó meus queridos Colegas Professores Professores Volte o coração Para o Senhor Para ter ânimo Volte o coração Ao temor Do Senhor Para que o teu ânimo Para que o teu vigor Seja restabelecido Deie revigorado Peça o Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Derramando sobre Esses educadores O temor A Deus Vem Espírito Santo Sobre esses educadores Agora Derramando sobre eles Um desejo real De viver O Senhor De Jesus Em suas vidas Porque se é o Senhor Que está conduzindo Todas as coisas Vai abaixo O temor Ele some Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo E sobre esses educadores Agora Assim como a Antonieta Trazia Que estão Neste planejamento Neste início Do ano Preparando-se Para tudo aquilo Que vão viver No decorrer Deste ano 2023 Vem Espírito Santo Derrama sobre eles Uma poção dobrada De coragem De ardor De vigor Mas que seja Tudo Espírito Santo Diante do Senhor E o de Jesus Permitindo que Ele Reine Na vida Desses educadores Eu quero rezar De forma especial E pedir ao Espírito Santo Sobre aqueles Que estão em formação Antonieta Estudando Se preparando Se fazendo Seu doutorado Seu mestrado Para que segundo O Espírito Eduquem na fé E para você Pai e mãe Como nós já trazíamos Na oração A palavra que me vem É essa Desespero Não se desespere Peça ao Espírito Clame o poder Do alto Na educação Do seu filho Toma desse filho Que se afastou Da fé Até mesmo Que saiu de casa Clama Vem Espírito Santo Me ensina Me ajude a amá-lo Me ajuda Espírito Santo A viver A graça De estar diante Do Senhor Na educação Dos meus filhos Que saiu de casa Dane Que saiu de casa Dane